Comerciantes do bairro Coração Eucarístico, na região noroeste da capital, reclamam da falta de segurança. Eles afirmam que os estabelecimentos têm sido invadidos frequentemente. Vamos lá, gente. Mais bairro reclamando, mais gente reclamando de arrombamento. É difícil demais, né? Você não sabe se o seu estabelecimento comercial no outro dia vai estar arrombado e deve ter sido visitado por ladrões. Olha aí, vamos lá, mais um. São quase três horas da manhã quando o homem entra no restaurante. Como está escuro, ele acende um isqueiro e começa a vasculhar o espaço. O suspeito desce a escada e minutos depois volta com as mãos carregadas. Foi uma funcionária que percebeu a ação e avisou o dono do restaurante. A minha cozinheira chega primeiro, ela entra pelos fundos e ela teve que acessar a parte de baixo da loja e já deparou com a caixa caída ao chão. Do local foram levados vários maços de cigarro, um computador e 300 reais do caixa. O proprietário acredita que o suspeito já vinha monitorando o estabelecimento. É um local de difícil acesso e poucas pessoas sabiam que ali tinha essa passagem. Eu acredito que ele tenha tido uma informação privilegiada para adentrar o local. O restaurante funciona no local há pouco mais de um ano. Como ficou fechado por causa da pandemia, o dono ainda vinha tentando se recuperar. É revoltante porque nós fomos quase seis meses de porta fechada e o comércio voltou agora com restrição e o aluguel nosso é muito caro. Além do restaurante, outras lojas aqui da região também foram invadidas nos últimos meses. Aquela lanchonete que está funcionando só pelo sistema de delivery, por exemplo, foi alvo de bandidos duas vezes em menos de dez dias. Em uma delas, como o rapaz não conseguiu arrombar o caixa, ele saiu carregando a gaveta pelas ruas do bairro. As fotos mostram o suspeito com o objeto nas mãos ao lado de um comparsa. Nesse dia, o prejuízo foi de mais de mil reais. Agora, os comerciantes vão ter que gastar mais dinheiro para evitar novas ações. Poderíamos fazer um investimento para melhoria da loja e agora vamos ter que fazer um investimento em segurança. O certo seria o seguinte, o certo seria contratar um segurança externo durante a noite, por exemplo. Fecha às dez da noite, das dez às seis da manhã. Paga ele e vocês entram com uma ação contra o Estado para poder receber tudo o que vocês estão pagando à empresa de segurança. Por quê? Vocês já pagam segurança. Vocês já pagam para ter segurança e não têm. Não é isso? Então, o que ocorre? Eu, se eu fosse comerciante, contratava seguranças para ficar lá com a empresa devidamente registrada e depois mandava a conta para o Estado, acionava o Estado para o Estado pagar o gasto que vocês estão tendo. Entramos em contato com a polícia, mas ainda não tivemos aí a resposta.